E aí o pessoal fica bem assim, meu primo fala, quantos vagabundo coro hoje? 12, 14, 18, mas é um vídeo diferente, viu? Para mim, eu adoro, porque a gente tem que fazer uma semana mais de 80 e fala, por aí, por aí, mas ninguém toma Rivotril, ninguém precisa de psicólogos, para psicólogos, de teatras, para psicólogos, é, o rival está vindo até pedalando, Olha, quando não está no caderno, a gente para para cumprimentar a gente, olha, eu estou indo trabalhar com esses pedaços para mim, a gente pedal dobrado, aí Vou levar a minha filha da esposa, você passa as duas, você não mora Eu tô indo no meu morado, no meu morado Partiu o pedal, partiu o pedal Eu às vezes acordo de manhã, quatro da manhã e posso, ó Partiu o pedal Só pra acordar quem tá com insônia Quem tá com aço ligado Eu tô lá, pior que essa, né? Aí, Lúcio! Aí, ó! Aí, Lúcio! Aí, Lúcio! Filhote, cadeia de Angola Não é uma filmação, olha na carinha da Angola Isso era originário da África Da África do Sul